Os problemas mentais se agravam cada vez mais na região e nem todos resistem ao sofrimento emocional. Somente nesse domingo, 16 de julho, dois homens com idades diferentes, mas dramas iguais, deram fim à própria vida em dois municípios do Vado. À véspera do seu aniversário, Lucas Vinícius da Silva, que faria 33 anos nesta segunda-feira, 17 de julho, desistiu de viver. Ele enforcou-se com fios no banheiro de sua casa, que fica no sítio Mãe d'Água, município de Coremas. Familiares notaram que alguma coisa estranha tinha ocorrido dentro do banheiro e, ao abrir enforçadamente a porta, já o encontraram sem vida. Não há informação se ele deixa filhos. A família foi surpreendida pelo fato porque não tinha a real dimensão de todo o sofrimento íntimo que vivia o homem. Horas antes, uma família de Conceição também viveu o mesmo drama. O idoso Sérgio Marques de Sousa, de 63 anos, enforcou-se em um dos vãos da casa. A informação é que ele morava com duas tias com idades já avançadas e não deixa filhos. Vítima do próprio desgosto para com a vida, Sérgio residia na rua João Claudino Vieira, centro de Conceição. Alguns dos seus familiares já desconfiavam que o idoso passava por momentos emocionais difíceis, mas não imaginavam que ele fosse capaz de atuar o tão extremo contra si mesmo. Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui, no Jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itapuranga. Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade. Jornal Folha do Vale.